A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil E me alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar, me alegre em seu lar, em seu lar Um dia veio a bruxa mar, bruxa mar, bruxa mar, um dia veio a bruxa mar, muito mar E adormeceu a voz assim, bem assim, bem assim, adormeceu a voz assim, bem assim E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei Batemos palmas para o rei, para o rei Batemos palmas para o rei, para o rei Palmas para nós! Palmas! Vocês são grandes atores! Agora senta aqui numa rodinha no chão Deixa eu pegar ali Amém! Je me chama de um belo rei Vamos também! Brushuma! Minha coluna...